Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, querido, hoje, nessa noite, eu tenho certeza que através da palavra que a nossa irmã Zete vai trazer pra gente, eu tenho certeza que você será muito edificado com essa palavra, então nós vamos orar pra que o Senhor venha com o seu bálsamo, com o seu alimento pras nossas vidas nessa noite. Amém? Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma noite. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem bênçãos pras nossas vidas nessa noite através da Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é alimento, e o Senhor não é indiferente com as nossas vidas. E eu quero te pedir nessa hora, Senhor, que ouvidos estejam abertos, corações abertos, Senhor, pra ouvir a Tua palavra, porque a palavra é liberta, a palavra é cura, a palavra é alimento pra nossa alma, e que através da vida da Tua filha, vidas sejam, ah, Senhor, alcançadas nessa noite. Em nome de Jesus, nós estamos numa semana de ressurreição, e que haja ressurreição na vida dos Teus filhos nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos na Semana Santa, hoje é a Sexta-feira da Paixão, onde nós lembramos a morte de Cristo Jesus, paixão e morte de Cristo, e no domingo de Páscoa, nós então comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra que se encontra em Mateus 27, que é a narração do acontecimento da morte de Jesus. Aleluia. Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Agora eu vou ler o capítulo 28. Amém, Jesus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois de pressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e é como vos tenho dito. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso demais a gente poder imaginar, poder tentar, né, visualizar, ainda que seja um deslumbre desse acontecimento, que é um acontecimento real. Algo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Embora muitos ainda não acreditam, mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela é a verdade. Nós temos muitos testemunhos espalhados no mundo inteiro do que Jesus tem feito na vida de muitas pessoas. E hoje eu quero dizer que Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Glória a Deus. Embora muitos lembrem apenas da sexta-feira, da morte de Cristo Jesus, nós vamos enfatizar a ressurreição, que a gente comemora no domingo de Páscoa. É a ressurreição de Cristo Jesus. Ele não está no sepulcro. Ele morreu, ele ressuscitou com um propósito. Amém. Jesus não veio a este mundo simplesmente fazer isso e ser um acontecimento histórico para aquela época. Jesus está vivo. Jesus está presente. E a todo aquele que crê, como ele mesmo disse, para Nicodemos, quando Nicodemos procurando por Jesus. Ele era um centurião da época e ele não queria ser visto. Ele procura Jesus à noite. E Jesus, conversando com ele, fala para Nicodemos que as coisas espirituais a gente entende com o Espírito. E as do homem, o homem vai entender. E ele fala para Nicodemos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Quando Jesus disse isso para Nicodemos, ele também está dizendo hoje, o Espírito Santo de Deus é o mesmo que move no coração de todo aquele que crê. Ele está dizendo hoje para cada um que está, nesse momento, ouvindo a sua voz, que Jesus, ele veio para todo aquele que crê. Mas ele veio porque Deus amou. Porque Deus ama a sua vida. Glória a Deus. Porque ele ama tudo aquilo que você é. Embora muitas pessoas não entendam, muitas vezes, sofrimentos, muitas vezes, as divergências da vida. Eu não sei o que você, nesse momento, pode estar passando. Algum momento de tristeza, de perda. Nós estamos em Petrópolis e sabemos que a realidade hoje de Petrópolis é devastadora diante dos últimos acontecimentos, das enchentes, das chuvas, muitas perdas de entes queridos, muitas pessoas que perderam suas casas, muitas pessoas que, nesse momento, estão completamente devastadas. Mas essa palavra não é apenas uma palavra para você pensar. Essa palavra, ela tem o poder de transformar. Essa palavra tem o poder de ressuscitar. Glória a Deus. Essa palavra é a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Que pode, se você crer, pode transformar a sua vida. Amém. Nós hoje trazemos uma palavra que, se você abrir o seu coração, Aleluia, glória a Deus. E permitir que o Espírito Santo gere em você a fé necessária, ela é uma palavra de salvação. Amém, Jesus. Nós vamos orar. E eu creio que você, crendo, abrindo o seu coração, o Senhor, Ele é poderoso para trazer a vida a você. Talvez você esteja vivendo como uma pessoa que já morreu, uma pessoa que não tem mais prazer em viver. E o Senhor é poderoso para trazer vida àquele que pensa que já morreu. Então, que essa palavra, palavra é... Que é poderosa. Palavra é libertadora, né, Bé? Ela, verdadeiramente, transforma a vida de todo aquele que crê. Amém. Eu quero orar por você para que, a partir de hoje, se você crer, você possa viver uma nova vida. Amém. Glória a Deus. Uma vida de abundância. Aleluia. Como Jesus disse que nós, nós vamos ter, se nós cremos. E não é uma vida pós-morte, depois que a gente sair daqui, o céu que virá. Porque a palavra do Senhor, quando Jesus disse que para nós termos, que Ele veio para termos vida e vida em abundância, é a vida que começa aqui. É os céus que se manifestam na nossa vida. E os céus podem se manifestar na sua vida também. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos orar. Amém. Amém. Né, Zete? Eu acho interessante dessa palavra que você nos trouxe nessa noite, que Jesus, Ele nos conhece pelo nome. Né? Amém. Jesus, Ele conhece você pelo seu nome. E Ele sabe o que você precisa nessa noite. Eu não conheço a sua necessidade, eu não sei o que você está passando. Às vezes, você ouviu essa palavra e está dizendo, ela não conhece a minha história. Realmente, nós não conhecemos a sua história. Mas o Deus que está aqui, Ele também está aí. E Ele conhece a sua história, Ele conhece o deitar, Ele conhece o levantar, Ele conhece palavras antes que saem dos seus lábios, Ele já o conhece. Então, Ele conhece toda a sua necessidade. Aleluia. E esse Jesus é o Jesus que traz ressurreição. E hoje há ressurreição na sua casa. Amém, Deus. Ele te conhece pelo teu nome, querido e querida. Aleluia. Saiba que, Jesus, você não está sozinho diante dessa situação. Em todo tempo, Jesus está aí do seu lado. É só você clamar com Ele, por Ele. Porque quando a gente clama por Jesus, Ele nos responde. Amém? Amém. Zé, te ora por nós? Vamos orar. Vamos? Amém. Pazinho querido, toda glória, honra, louvor e majestade. Louvado seja o teu nome. Deus é o teu nome. Amém. Pazinho querido, embora muitas coisas, ó Pai, muitas forças são contrárias, Senhor. Sim, Senhor. A manifestação da tua vontade, mas nós cremos que maior é o Senhor. Aleluia. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor vá ao encontro, ó Deus, de cada um que nesse momento está ouvindo, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, que os ouvidos sejam abertos. Sim, Senhor. Que corações sejam quebrantados, ó Deus, ao ouvir aquilo que o Senhor tem pra cada um. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Pai que ama. Aleluia. O Senhor é um Pai que está com as suas mãos estendidas sempre, ó Deus. Glória a Deus. Para aquele que necessita e aquele que quer e precisa, ó Deus, ouvir a tua voz. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, a cada lar nesse momento. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tenha o poder de transformar. Que haja cura, que haja milagre. Por isso, Pai, diante, ó Deus, desse momento, ó Pai. Sim, Senhor. Porque para o Senhor, não há o ontem, o amanhã, o Senhor é. A tua palavra diz que o Senhor é o grande eu sou. Aleluia. Por isso, nesse momento que oramos, sabemos, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, vai alcançar. No nome de Jesus. Todo aquele, ó Deus, que está sedento de ouvir. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Uma palavra, ó Deus, de ouvir também o teu chamado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que cadeias sejam quebradas. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Que todo o poder de morte, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas. Nesse momento, ó Deus, nós repreendemos. Em nome de Jesus. Amoridade do nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é vida. Aleluia. O Senhor veio para que tenhamos vida. Em nome de Jesus, ó Deus, aos enfermos. Sim, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus. Curados. Que haja cura, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que haja, ó Deus, o levantar, ó Deus do leito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Os corações, Senhor, entristecidos, enlutados. Sim, Senhor. Que haja, ó Deus. Em nome de Jesus, a tua paz. Que haja, Senhor, esperança. Aleluia. Que haja, Pai, em nome de Jesus, olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus. Ouvidos abertos, ó Pai. Sim, Senhor. Corações quebrantados, Senhor. Sim, meu Deus. Pela tua presença. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós entregamos cada um. Sim, meu Deus. Diante do teu altar. Sim, Senhor. Crendo verdadeiramente. Sim, meu Pai. Que o Senhor já está movendo o céu. Aleluia. Glória a Deus. Já está movendo os céus em favor. Louvado seja teu nome. Em favor, ó Deus, desses. Se colocam diante do Senhor. Em nome de Jesus. O coração, a necessidade, a dor. Sim, meu Deus. Porque o Senhor é Deus poderoso. Aleluia. Deus que ama. Glória a Deus. Deus que coloca alegria no nosso coração. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito Santo de Deus. Vem também, ó Deus, sobre a nossa cidade de Petrópolis. Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai. A nossa cidade. Nós sabemos, ó Deus, que há uma realidade. Sim, Jesus. Mas o Senhor é poderoso para agir sobre essa realidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus, que seja, ó Pai, a tua paz, a tua graça, o teu mover, ó Deus, sobre todas as pessoas, ó Deus, que moram em Petrópolis. Que, ó Deus, haja uma esperança, Pai. Que haja um motivo para essas pessoas, ó Deus, voltarem a sonhar. Em nome de Jesus. A sonhar, ó Deus, e colocar diante de ti. Sim, Senhor. Porque o Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer de novo. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Por essa sala de oração. Sim, Senhor. Muito obrigado. Por cada um, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, atentou para a tua voz. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém. No nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. 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 Que palavra, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra edificante. Glória a Deus. Que palavra libertadora. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se cremos, veremos a glória de Deus. Amém. Eu tenho certeza que você foi edificado na sua casa, porque eu fui muito edificada com essa palavra. Aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas tremendas, ainda no decorrer desse final de semana, através dessa palavra. Amém. Amém. Eu creio que Deus vai trazer ressurreição à sua casa. Aleluia. Amém. Então, nós queremos agradecer, né? Mais uma noite, mais um dia aqui na sala de oração. Agradecer o carinho, a atenção. Amém. Eu queria que você fosse lá, né? Inscrevesse lá, né? Lá no... No canal. No canal. Né? Vai lá, dá um clique lá, né? Vai ser muito importante para nós, para a sua vida, para a sua igreja, porque aí são mais pessoas que estarão ouvindo essa palavra e mais pessoas serão alcançadas através dessa palavra. Amém. Amém. Então, boa noite, Zete, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe mais uma vez, sua casa, sua família, amém? Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, tá? Beijos. Beijos.